Deixe a vida me levar. Isso é um verso de um samba muito conhecido, mas essa frase é boa para samba, viu gente? Essa frase não é boa para quem quer ter verdadeiramente um propósito. Porque deixe a vida me levar é uma mentalidade de destino. Há quem pense muito nisso mesmo, que está tudo determinado, tudo está escrito e que nada vai mudar. Essa é a mentalidade de destino. Seja o que Deus quiser, essa é uma mentalidade de destino. O que não tem solução já está solucionado. Isso é uma mentalidade de destino. Mentalidade de destino é assim, bom, a hora que acontecer eu vejo o que é que eu faço. Essa é a mentalidade de destino. No último vídeo eu tinha dito que eu ia lhe mostrar como é que você faz para acessar o seu acolá, o centro da roda, portanto, o seu propósito. Então, uma coisa você já sabe. Com a mentalidade de destino, você não vai conseguir. Porque a mentalidade de destino é aquela que acha que tudo está determinado. É o ponto de vista do determinista. Embora determinar seja um verbo que dá origem à palavra destino, também é o mesmo verbo que dá origem a uma outra palavra chamada desígnio. E é sobre ela que eu queria conversar contigo. Porque quem tem mentalidade de desígnio consegue acessar o seu acolá e consegue definir o seu propósito. Desígnio é diferente de destino, porque desígnio implica no seguinte. O que é que eu preciso fazer agora para que as coisas se desdobrem da maneira como deveriam se desdobrar? Não significa que você vai ter um domínio sobre o futuro. Nenhum de nós tem. Significa que a gente pode sim influenciar o nosso futuro e influenciar a nossa vida. E agora entra em cena, na nossa metáfora da roda, os raios da roda. Os raios da roda é o que une a periferia ao centro. O aqui com o acolá. E imagine que essa sua roda, que tem aí na sua imaginação, ela tem cinco raios. Portanto, cinco desígnios. Que vão, de alguma maneira, te empurrar mais para o aqui, a periferia da roda, portanto. Ou ela vai te empurrar mais para o acolá, o centro da roda, portanto. E aí tem um jogo, sempre de você resvalar mais para a periferia e aí sofrer todos os atritos que a vida lhe traz. Ou você ficar mais no centro da roda e, a partir daí, você ter um pouco mais de domínio sobre si mesmo e sobre a sua vida. Eu vou dar alguns exemplos. No meu livro tem cinco desígnios. Um primeiro desígnio, só para você entender, é um desígnio que oscila entre ser criador e ser criatura. Quem é criatura é muito vítima do ambiente externo. É muito vítima dos atritos que a roda sofre na sua periferia. Quem é criador, não. Ele está mais ligado na sua centralidade. Ele está mais ligado ao seu propósito. Você sabe que a maior frustração da criatura é não ter a quem culpar. Porque tem uma hora que você fala, não tem mais culpado, é comigo mesmo. Está nas minhas mãos. E quando você assume essa responsabilidade, você está no centro da roda. Você está na centralidade da tua vida. E aí, então, você está vivendo uma mentalidade de desígnio. Você sabe que você pode, sim, exercer uma influência sobre a sua vida. Esse é um exemplo de desígnio. Esse é o primeiro, mas ele é muito determinante para quem quer construir um propósito de verdade. O segundo desígnio, ele oscila entre a farta, mais ao centro, e a falta, mais na periferia. Quem está no dia a dia, no meio dos atritos, no meio dos problemas, começa a achar a vida muito precária. E aí começa a lutar pela sobrevivência. A sobrevivência é como é que eu me livro dos cacos de vidro, das poças de lama, dos parafusos e dos pregos do dia a dia. Dos grandes problemas do dia a dia. Isso é a falta. Você começa a achar que a vida é precária, ela é escassa. E que você não vai conseguir. E que não tem para todo mundo. Então, você precisa ir para o lado da farta. O lado da fartura. De enxergar a vida como abundante que ela verdadeiramente é. Mas, para isso, você precisa estar com o seu olhar no centro da roda. Você precisa ter uma distância da periferia para enxergar as possibilidades que a vida lhe oferece. Esse é um segundo desígnio. Eu vou dar mais um terceiro desígnio. Não vou passar pelos cinco. Porque depois você vai poder vê-los no próprio livro. Mas o terceiro desígnio também é determinante. Ele está entre uma relação que você tem com a vida, com o mundo. Uma relação que seja mais de sujeito, portanto, mais ao centro da roda. Ou mais de objeto, mais na periferia da roda. Se você tem uma relação mais de objeto, tudo no mundo para você só tem valor se for coisas que você pode possuir e ter. Então, você quer ter uma porção de coisas, você acumula. E de tanto gostar das coisas, você começa a tratar também as pessoas como coisas. E aí, as relações como coisas. E você começa a ter sempre segundas intenções para poder adquirir as coisas que você quer. E aí, as relações como coisas. E aí, as relações como coisas. E aí, as relações como coisas.